Coração, para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que não vai te amar Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Preciso sair dessa Dessa que se apaixona Por quem só quer me fazer chorar Por quem só quer me fazer chorar E é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dói demais Mas só quem ama sabe sentir Porque se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais Eu vou provar do teu carinho Nem ganhar beijinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Te abraçar Será Ou será que vou viver melhor Sozinho Tchau Tchau Tchau